E aí, o que está achando da programação da TVUFG? Conta pra gente através de nossas redes sociais arroba TVUFG do aplicativo TVUFG do e-mail assessoria arroba rtve.org.br ou pelo WhatsApp 629-9181-1406 Você tem um programa favorito? Manda pra gente um vídeo de até 3 minutos contando qual é o seu programa favorito e porquê O vídeo vai ser exibido durante a nossa programação Venha fazer parte da TVUFG a sua TV educativa e cultural